O Centro de Controle de Zoonoses é um órgão voltado às ações e serviços de vigilância, prevenção e controle de zoonoses, que são doenças transmitidas dos animais para os seres humanos ou vice-versa, e de acidentes causados por animais personíntes e venenosos de relevância para a saúde pública. É um desafio porque nós temos uma noção que a sociedade tem da gente, mas nós fornecemos um serviço muito mais voltado à prevenção dessas doenças, que são a vacinação antirrábica, a castração de animais domésticos, o controle da esponotricose animal, que é uma doença fúngica, que é transmitida do felino para o ser humano. Através dos canais de oferta de comunicação, o ccz.manaus.ai.gov.br, que é um site onde fornecemos a castração. Também temos o corporativo 98842-8484 e 9842-8359, que nós conhecemos informações sobre vacinação antirrábica, sobre castração, sobre a esponotricose animal.